A sequência de dias mais quentes com temperaturas próximas a 40 graus no Rio Grande do Sul começa a preocupar pecuaristas do estado. O calor aumenta a temperatura corporal dos animais, desencadeando uma série de consequências. A questão reprodutiva, temperaturas acima de 30 graus já começam a dificultar, as taxas de preenche diminuem devido a todo o estresse térmico que o animal vem sofrendo. Além de tudo, da baixa da produção, ele acarreta a imunossupressão e favorece o surgimento de outras patologias, outras doenças. Deve-se manter um manejo sanitário muito ajustado, porque nessa fase de verão nós temos aqui no nosso estado, na nossa região, problema muito grave de carrapato, como outros parasitas. Então, o manejo sanitário em dia vai amenizar também esses efeitos. Além do calor intenso, a falta de chuva que afeta o estado há meses, reduz a qualidade das pastagens disponíveis para os animais. A combinação desses dois fatores pode intensificar os efeitos negativos no sistema de produção. Diminui a quantidade de forragem, diminui a qualidade dessa forragem, os nutrientes baixos, principalmente proteína. E pensando muitas vezes em campo nativo, que é o que ocorre na maioria do nosso cadê cri aqui no nosso estado, os animais com essa baixa de forragem disponibilidade acabam comendo algumas plantas tóxicas que normalmente não comeriam, como mil mil, mariamole, samambai, etc. Isso pode causar algumas intoxicações. Então, é interessante que não se deixe os animais passarem necessidade de volume, de oferta de matéria seca. Tem a opção também de utilizar os fênus pré-secados, silagem, alguma coisa, para suprir essa falta de forragem nesse período crítico, até que a situação se estabilize e volte ao normal. Os reflexos da estiagem podem perdurar nos anos seguintes, se o escório corporal dos animais não for recuperado até a próxima estação de monta. Se essas matrizes não tiverem com bom escório corporal na época de aparição, que começa a partir do inverno, se terá outro problema na aparição de vacas com pouco estado, também reflete depois na qualidade dos terneiros, que vão ter menor peso ou desmame. E para o próximo ano, se essas vacas não tiverem se recuperado, teremos uma nova baixa de traça de deprengueza. Então, por isso, tem que ter muita atenção com esses pontos que nós citamos anteriormente, de manter o estado da matriz. Quem tem condições já de fazer um desmame, terneiros que serão comercializados, se tem condições já de idade e peso para se desmamar e comercializar, já pode se fazer. Se não tem, pode retirá-los das vacas, oferecer suplementos, rações, silagens, fenômenos, tudo para poupar essas matrizes. Para reduzir os impactos climáticos no sistema, a preparação dos animais deve começar ainda no inverno, além de manter sombra e água de qualidade disponível durante todo o verão. Existem alguns pontos muito importantes. Uma delas é sombreamento, sombra em todos os piquetes que os animais ficarem. Isso vai melhorar o bem-estar animal, que os animais não passem tanto estresse térmico. Deve-se pensar que esses animais vão parir, logo nos meses para frente. Eles têm que estar bem recuperados, com score. Então, uma das alternativas melhores que nós temos seriam a pastagem de inverno, ou suplementações, para que no próximo ano esses animais estejam recuperados e não se deixar bater pela seca que está acontecendo agora. Essa suplementação, a gente não pode deixar para começar ela quando se está instalada uma estiagem muito grave. E sim, o animal já deve vir vindo comendo esses suplementos, que podem ser, caso de gada e cria, sais, minerais proteinados, rações, entre outros suplementos. Existem várias opções. Mas é interessante que esse gado já venha comendo antes de chegar a um período, um ponto crítico como nós estamos passando. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara.